Raíssa, tudo bom? Tudo. Raíssa, você é filha de quem? Do meu pai. Qual que é o nome do seu pai? Rodrigo. Não, não, mas Rodrigo o quê? Aquele ali, tá com a minha mãe. Mas seu pai é aquele gordo ali? É. Você não tem vergonha de ter um pai tão gordo? Não. Claro que não. Seu pai rouba a sua comida? Rouba. Claro que rouba. Sabia que essa semana é dia dos pais? Sim. O que você vai dar pro seu pai? Uma roupa de trabalhar. Graças a Deus ele tá precisando, porque ele chega aqui com o moletom tudo rasgado. Todo dia ele vem trabalhar sem meia. Ele vem com a roupa que ele dorme. Ele não queria trabalhar, mas ele vai trabalhar de madrugada. E o que ele faz de útil? Nada, né? Ele não faz nada. Todo mundo aqui já sabe disso. Sabia que outro dia eu vi teu pai usando você pra me xingar? Olha lá. Danilo Tonto. Danilo Tonto. Mostra a língua pra ele. Você acha certo isso? Sim. Me tira uma dúvida. Você já viu seu pai sem camisa? Já, filho. Ele usa sutiã? Usa. Claro que usa. Sempre desconfiai. Por que seu pai briga com você? Porque ele não deixa eu comer chocolate. Ele não deixa você comer chocolate porque fala que faz mal? Ou porque ele quer comer tudo sozinho? Tudo sozinho. Por isso? Por isso. Por isso. Sacanagem. E o que você acha quando você liga a TV e vê seu pai vestido assim? Você tem vergonha? Tenho. Você gosta de dançar, é verdade? É, é verdade. Você quer dançar? Não, eu tô com vergonha. Ah, e se eu dançar com você, o que você acha? Ah. Vamos dançar. Vem cá. Palma, 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 pé, pé, pé. Só eu vou dançar? Roda, caranguejo, peixe, é. Ah. Que nota você dá pra minha dança? Hum, você tá ali. Desagradável, eu fico isolado, né? É. Deixa eu ir lá.